Aline Prado é uma atriz e apresentadora brasileira, conhecida por seu trabalho na televisão e no teatro. Uma curiosidade positiva sobre ela é o seu engajamento em projetos relacionados à diversidade e à representatividade. Aline Prado é uma voz ativa em questões de inclusão e empoderamento das mulheres negras. Ela utiliza sua plataforma para promover discussões sobre racismo, preconceito e desigualdade, contribuindo para aumentar a conscientização sobre essas questões importantes. Além disso, ela também tem apoiado e participado de projetos que visam ampliar a visibilidade e oportunidades para artistas e profissionais negros no meio artístico e cultural. Sua atuação em prol da representatividade é notável e inspiradora, demonstrando como figuras públicas podem usar sua influência para causas positivas e impactantes. Essa curiosidade ressalva ao comprometimento de Aline Prado em fazer a diferença e promover mudanças sociais por meio de sua plataforma e voz.